Olá meus amigos, eu vim aqui diretamente porque me falaram que tem uma mina de ouro aqui Eu como sou um experiente já nesse ramo, eu vim aqui porque aqui nesse município aqui é muito perigoso E eu trouxe meu segurança aqui, vamos ver a segurança, ver o que é que a gente encontra Calma aí rapaz, você quer cair? Pois não, os caras lá rapaz Fica aí na pituca aí, olhando aí Gostou alguma coisa aí rapaz? Não faz de bojão é negro O que é que a gente acha aqui, viu? Gostou aí, gostou aí Gostou aí, rapaz Gostou aqui umas moedas antiga aqui Vai juntando aí, você quer minha segurança Ele não vale o mesmo Gostou aí, rapaz Gostou aí, hein Tatiana Gostou aí, rapaz Do outro lado, isso, olha aí lá naqueles macacos lá em cima, é o seguinte, nós terminamos aqui agora, achamos algumas coisas, nós agora vamos para outra região, nós agora vamos caçar uma onça, o rapaz me falou que tem uma onça muito valente ali, eu agora vou levando aqui esse extintor, porque onça mata com extintor, picareta aqui e meu cachorro perdigueiro, esse cachorro aqui ele não pode ver uma onça, ele bate em cima dela mesmo sem dó, viu segura, vamos lá aí a metralhadora, tá bom aí, então vamos lá, vamos seguir